Vamos então pra nossa próxima notícia, que essa aqui também é de cair o queixo, viu gente? Um atendente do McDonald's foi baleado depois de uma discussão por causa de um desconto, dá pra acreditar? O crime aconteceu na madrugada de hoje na Taquara, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. E aí eu vou contar pra vocês mais ou menos como é que foi essa história. As testemunhas contaram que por volta das duas da manhã, o homem fez o pedido no drive-thru pro atendente, chamado Matheus Domingues Carvalho, de 21 anos. E aí no fim, o cliente teria avisado que tinha um cupom que daria um desconto pra ele. O funcionário avisou o seguinte, que essa informação tinha que ser dada lá no início do atendimento. Pronto, foi o suficiente pro homem descer do carro, quebrar a proteção de acrílico e dar socos no Matheus, tá? Depois ele ainda entrou na loja e atirou no funcionário. Dá pra acreditar? Gente, por causa de um desconto, um cupom de desconto. Meu Deus. O Matheus foi levado pra um hospital na Barra da Tijuca, o quadro dele é estável, já o agressor fugiu e ainda não foi preso. Não foram passadas mais informações sobre os ferimentos do Matheus e a polícia segue investigando e procurando o agressor. Na nota, o McDonald's lamentou o ocorrido e disse que está prestando todo o suporte ao rapaz e à família dele, que vai seguir colaborando com as investigações.